Doce espécie é um doce de especiarias muito popular no nordeste do Brasil. É feito com gergelim, rapadura, farinha de mandioca e pimenta do rei. Fica muito bom! Para fazer este doce, vamos começar por derreter a rapadura. Vou utilizar uma rapadura de 600 gramas. Primeiro vou quebrar em pequenos pedaços. Coloco em uma panela. E derretei em um litro de água. Deixo em fogo baixo até a rapadura ficar toda derretida. De vez em quando é bom dar uma mexida para ver se já derreteu toda. Mexer ajuda a derreter mais rápido. E pronto! Aí está a rapadura toda derretida. Agora vamos torrar o gergelim. É muito fácil. Só vai precisar de uma panela e fogo baixo. Vou torrar 500 gramas de gergelim. Em fogo baixo, mexendo sempre. Para não queimar. E aí eu vou mexer até ele ficar marronzinho. Já começou a fumaçar. Está quase pronto. A casa toda cheirando a gergelim torrado. Pronto! Está torradinho. Olha como ficou. Perfeito esse gergelim torrado. Então eu já vou tirar. Aqui é só desligar o fogo. E pronto! Mexi durante 15 minutos em fogo baixo. E agora vou bater no liquidificador até virar uma farinha. E vou utilizar a tecla pulsar. Porque fica muito pesado. Mexo de vez em quando para colocar o gergelim de cima para baixo. E assim poder triturar todo ele. E pronto! Olha como fica. Uma farinha. A minha mãe gosta de sentir os grãos do gergelim. Então ela não faz a farinha muito fina. Agora é só despejar essa farinha na rapadura derretida. Que está no fogo baixo. E mexe bem para dissolver. Esse doce é muito gostoso. Eu tenho a memória afetiva com esse doce. Ele me lembra a minha avó materna, a dona Odete. Sempre que eu chegava lá, ela me oferecia esse doce. E eu amava. Então é só colocar na boca o cinto. Só o cheiro já me faz lembrar dela. Eu amo esse doce. Adicione meia xícara de chá de farinha de mandioca aos poucos. Vai adicionando e mexendo. Para não empelotar. Essa farinha vai engrossar o doce. Ele vai ficar com a consistência de um pirão grosso. E por último, coloque pimenta do reino a gosto. Eu vou colocar oito grãos de pimenta do reino moídos na hora. O ponto certo dele é quando está aparecendo o fundo da panela. Já está aparecendo o fundo da panela. Então já está pronto. E pronto. Aí está o doce espécie de gergelim. Delicioso. Só despejar na tigela e deixar esfriar. Eu guardo na geladeira. Minha avó guardava fora da geladeira. Ela colocava numa panela de alumínio com tampa. E deixava na cristaleira, na parte de baixo. Mas eu não sei quanto tempo esse doce fica fora da geladeira sem estragar. Todo mundo gosta desse doce aqui em casa. Toda hora meu marido vai lá, dá uma colherada. Não dura nem uma semana. Rapidinho acaba. E aí, quem gosta de raspar a panela do doce? Muito bom, né? Eu amo.